É galerinha, deu ruim pro canal, infelizmente, sabadão né, fui fazer um vídeo, inclusive esse vídeo eu ainda não soltei, tô soltando esse vídeo aqui antes, avisando vocês, e o canal pode morrer aqui galera, infelizmente, sábado, fiz um percurso um pouco mais longo com o monociclo, não sei se foi por causa disso, mas estou aqui com um dos packs de bateria do meu KS14D, infelizmente deu pau, não sei o que aconteceu, você coloca o monociclo pra carregar, ele não carrega, quando tá com esse pack conectado, ele acha que tá em curto, não sei se o BMS queimou, se deu problema, se algum fio soltou aqui, não sei, eu ia levar na Elétric, só que a Elétric falou que não arruma a bateria, então eles me passaram um contato de uma outra empresa, né, que faz conserto aí de bateria, né, balanceamento, essas paradas, troca BMS, e infelizmente galera, eu não achei que ia ficar tão caro assim, né, então eu tô fazendo essa vaquinha aqui, né, eu vou soltar aí no canal, pra tá arrumando isso aqui pra mim continuar o canal galera, porque infelizmente, né, os caras da Elétric falaram, ah, você pode usar uma bateria só, tudo bem, eu fui lá, coloquei uma bateria, fiz uns testes, e é impossível galera, em Serra Negra, que é impossível você andar com o KS14D só com uma bateria, se fosse uma cidade que era só reta assim, até vai, ele ia virar um 14M assim, com som, mas aqui é impossível galera, é muita subida, a ladeira é muito forte, no mínimo pra mim subir as ladeiras aqui, eu necessito de 1900 watts, né, de potência assim, né, ele tá gastando pra subir os morros, e infelizmente, cada packzinho desse de bateria fornece, acho que 700 watts, então ele não consegue subir, lembrando que é 700 watts quando a bateria tá cheia, então se eu desço fazer um vídeo por exemplo, é óbvio que vai descarregar, não tenha dúvida disso, então tá impossível fazer vídeo, não tem como, então eu vou deixar o link aí da vaquinha, quem quiser tá ajudando aí, esse canal aqui eu, né, eu criei com o intuito de colocar minhas coisas aí, né, que eu faço, fazer de festa, essas coisas, porém faz um ano e pouco que não tem festa, não existe, não tem como a gente tá fazendo nada, e eu acabei começando a fazer vídeo de monociclo elétrico, né, porque eu vi que muitas pessoas têm dúvida, e no Brasil, infelizmente, os canais aí que tem de monociclo elétrico é simplesmente a galera andando, ninguém faz vídeo assim, testando mesmo o monociclo elétrico assim, tirando a dúvida da galera, e eu resolvi fazer isso aí, apesar do canal ser pequeno, eu tô fazendo muito vídeo aí, que tá ajudando muita gente aí a tirar aquela dúvida, nossa, será que eu compro monociclo, será que eu não compro, e sobre isso aqui, galera, é, né, isso aqui pode acontecer com qualquer veículo, pode ter um, uma moto, pode dar um problema, um carro, tudo dá problema, galera, entendeu? Mas infelizmente, é, o monociclo elétrico, quando dá problema na bateria, são poucas empresas que mexem, então é uma coisa específica, por isso que os caras falaram que é muito raro dar problema em bateria, mas deu, ó, aqui tá, a bateria, infelizmente, eu acho que foi o BMS, ou foi célula que, que danificou, não sei, aqui tem muita subida, galera, e as baterias do KS14D literalmente são estranguladas pra subir os morros aqui, né, porém aguentou bem, 7300KM e tal, o meu KS14D, então a galera que for comprar aí, né, monociclo elétrico, aí não fiquem com medo de comprar um monociclo elétrico por causa de, de problema que pode ocorrer, porque problema tudo vai ter, galera, entendeu? Eu não sei por que deu esse problema, né, não sei se foi porque eu forcei demais no sábado, entendeu? Se foi o calor, não sei, galera, porque, é, ele simplesmente levantou os pedal, né, aí quando ele levanta os pedal assim, eu não subo mais nele, aí eu fui até em casa, aí eu percebi que um lado da bateria tava quente, fervendo mesmo, e o outro tava normal, assim, tava, não tava nem morno, e era essa aqui que tava fria, essa bateria tava fria, e do outro lá tava fervendo, então, literalmente, ela parou no meio do caminho, né, não sei se parou na subida, o que aconteceu, e, é, eu tenho agora que mandar lá pra empresa, né, que a Electrics passou pra mim o contato, e eles vão tá fazendo diagnóstico da bateria, só o diagnóstico, só, galera, só o frete que o diagnóstico, vai ficar 140 reais o frete, mais 280 reais o diagnóstico, só o diagnóstico, eles não vão trocar nada, o diagnóstico inclui só, é, é, essa proteção de, de, azul aqui, né, esse plástico azul aqui, essa vedação, é, troca de cabo, se precisar, e refazer a soda, isso aí, é só isso que vai cobrir o diagnóstico, né, e eles vão balancear a cela, fazer solda a ponto, tudo isso aí vai tá incluso no diagnóstico, vai ter que ser feito, porém, se tiver que trocar o BMS, desse PAC, vai ficar 450 conto, cara, e, mais as células que forem danificadas, cada célula danificada, vai ser 130 reais, né, não é fácil não, pode ver aí, né, no Mercado Livre aí, a cela de, pra esse, pra esse PAC aqui, tá custando isso aí, cara, hein, mas é isso aí, galera, eu queria tá aí, né, deixando no, tá no canal, né, vai ter uns vídeos aí do monociclo que eu tenho aqui, na grade aqui, mas infelizmente, galera, é, vai chegar uma hora que se eu não arrumar isso aqui, o canal vai morrer, porque eu só tô colocando conteúdo de monociclo elétrico, né, de vez em quando, outro, eu ponho um review de uma coisinha aqui, uma coisinha dali, coloco umas receitas aí, que eu invento aqui, né, coloco aí pra vocês, mas infelizmente, o foco do canal é monociclo elétrico, e se eu não tiver monociclo elétrico, o canal vai morrer, literalmente, então é isso aí, galera, quem puder tá dando uma ajuda, o link da vaquinha vai estar aí na descrição aí, é, não se esqueça de dar o like nesse vídeo, compartilhar aí pra quem puder tá ajudando aí, e não se esqueça de inscrever no canal, hein, galera, porque assim que eu arrumar isso aqui, vai sair mais vídeo de monociclo aí, e não deixa aí nos comentários, é, qual a sua dúvida de monociclo elétrico aí, se eu puder tá fazendo um vídeo com monociclo, com uma bateria só eu vou fazer, né, se for coisa assim que dá pra fazer, e é isso aí, galera, então, fui, é nóis, falou!